A história emocionante de Ana Clara, uma menina pobre que foi abandonada pelos pais e perdeu a visão de um dos olhos. Mas ela teve sorte, foi adotada e acaba de vencer o concurso de Miss Brasil Mirim. Neste desfile, ela foi eleita Miss Brasil 2013, considerada a menina mais bonita do país. Mas por trás do glamour de um título de Miss, existe uma história de abandono, cegueira e superação. Ana Clara nasceu neste bairro em Colatina, no interior do Espírito Santo. Ainda bebê, foi abandonada pela mãe, que era viciada em drogas. Como o pai era desconhecido, Ana Clara passou a viver com os avós. Foi nessa casa que Ana Clara nasceu. Hoje a casa está vazia, abandonada, até porque é uma construção muito frágil, bastante precária. A gente percebe que corre até o risco de desabar. Mas foi aqui que a menina passou toda a infância, ao lado dos irmãos menores, dos tios e dos avós. Durante sete anos, Ana Clara dividiu o pouco espaço da casa com os irmãos e os tios. Até o dia em que os avós foram presos por tráfico de drogas. O que era difícil, ficou ainda mais dramático. O serviço social não acolheu as crianças e de uma hora para outra, Ana Clara e os irmãos se viram sozinhos. A madrinha de Ana Clara lembra bem desse tempo. Todos os outros ficaram em uma situação meio que de desamparo. Não só a Clarinha passou dificuldades, mas os tios dela passaram dificuldades. E aí que por fim tiveram outras pessoas que acabaram amparando também a Clarinha. O amparo de Ana Clara foi Dona Laura. A costureira acolheu a menina e cuidou dela como se fosse filha. Eu fui uma menina alegre, inteligente. Vaidosa? Vaidosa. Gostava disso? Aham. Ela pegava meus xampus, minhas maquiagens, ela mesmo pintava. Ana Clara viveu nessa casa durante alguns meses, na companhia de Dona Laura, até o dia em que sofreu um acidente. Era fim de tarde, a menina estava bem aqui na porta, quando um foguete estourou bem em cima do telhado. Ainda existe a marca ali. Os estilhaços atingiram Ana Clara bem no rosto, em cima do olho. Quando eu subi, eu vi praticamente um filme de terror, né? Que eu já não gosto muito de ver. Ela toda ensanguentada. E aí eu também comecei a passar mal, me deu logo uma dor no coração de ver. Sem recursos, a família ficou dois meses na fila para que Ana Clara fosse operada. Quando finalmente a cirurgia foi feita, já era tarde, Ana Clara estava cega. Foi depois que ela foi tirar os pontos, que o médico perguntou a ela se ela estava enxergando, ela falou que não estava. E para a senhora? Nossa, para mim, o mundo caiu. Eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. Abandonada pela mãe, longe dos avós, cega de um olho. Perdas demais para uma menina, na época com oito anos. Ana Clara se sentiu rejeitada pelo mundo. A psicóloga não esquece da primeira consulta. E ela disse assim que ninguém queria adotar uma criança aleijada. Tudo empurrava Ana Clara para um destino ainda pior. Foi quando Pedro Augusto Ferrares, o Guto, de 25 anos, apareceu no caminho da menina. Guto conheceu a história de Ana Clara através de um amigo em comum. O primeiro encontro aconteceu ainda no hospital, no dia da cirurgia. Chegando lá, foi amor a primeira vista. Chegar e ver aquela criança de cabeça baixa, com a franjinha tampando o olho. Tentando esconder a cicatriz e o olho vermelho. E assim... Você se lembra da... Você cumprimentou a olho? Lembro. Lembro até da roupa que ela estava. Eu guardo a roupa até hoje, um vestidinho roxo. Cheguei, falei, e a Ana Clara? Ela, de cabeça baixa mesmo, disse, ei. E eles nunca mais se separaram. Ana Clara ganhou um pai. Guto é solteiro e trabalha como coordenador de concursos de beleza em Aracruz, que fica a 84 quilômetros de Vitória. Guto se surpreendeu quando Ana Clara pediu para participar de um concurso de Miss. Você via ela em Aracruz? Não. Não, não mesmo, porque só andava de cabeça baixa, não falava com ninguém. Então, ela não era essa criança que hoje aflora, né? Ela era toda contraída. E foi só mostrar para ela que ela era capaz, mas eu falei que, ó, explodiu. A categoria de Ana Clara é a de Mini Miss, para crianças até 10 anos de idade. No primeiro concurso, de Miss Aracruz, ela deixou para trás outras 25 participantes. Ano passado, ela participou do concurso de Miss Espírito Santo e também ficou em primeiro lugar. O concurso mais importante aconteceu este ano. Ana Clara disputou o título de Miss Brasil e foi unanimidade entre os jurados. A Miss... é Miss... E ela ganhou, assim, disparado. Ela teve mais de 50 pontos à frente da segunda colocada. O que representa essa pontuação? Tem concurso que empata e acaba desempatando por décimos. Conhecemos o quarto de Ana Clara. Não é um quarto de criança, é um quarto de Miss. Não vimos bonecas, nem brinquedos, só as faixas. Essa daqui é a oficial deste ano. Ah, você acha que é a mais importante? Eu acho ela a mais importante. É a oficial, né? 2013. E aqui a coroa. A coroa que ganhei este ano. A menina nos mostra um guarda-roupa de princesa. Aqui é a parte dos vestidos, das roupas que eu mais uso. Aqui eu coloco minha joia, óculos, perfume. Lá em cima eu coloco meus saltos. Esse aqui você usa mais, assim, quando você está desfilando? É. Para algum evento, assim. Eu não uso direto, não. E quem que arruma tudo aqui para você? Ele é o meu pai. Seu pai? E você e ele? Qual a sensação, assim, de ter um espaço que é só seu? Ah, é felicidade, que antes eu sempre dividia o quarto. Eu nunca tive um quarto sozinha para guardar minhas coisas, para a minha mexer, para eu ter uma cama só para mim. Agora você tem tudo isso, né? Tem. Só para mim. O adulto acompanha os estudos de Ana Clara e cuida de perto da beleza da filha. Não importa a idade, vida de Miss exige sacrifícios. Aos 10 anos, Ana Clara já frequenta a academia. A menina trocou as brincadeiras de criança por uma rotina de adulto. Eu prefiro a esteira, porque ela é mais prática. É igual correr na rua, é igual brincar. Ah, é? A instrutora explica que os exercícios são escolhidos de acordo com a idade. O que ela faz aqui não é prejudicial, porque ela faz tudo muito leve, com mais repetições, mais baixa carga. Justamente para manter o tônus muscular dela que ela precisa, que é a definição, o baixo percentual de gordura, né? Um corpo bacana. São as medidas que não podem sair do padrão. O corpo esbelto é decisivo num concurso de Miss. A menina mais bonita do Brasil quer ser agora a mais bonita do mundo. Ela quer esse Miss Universo. Então ela tem que batalhar para isso. Tudo tem seu preço. Para a menina que já superou tantas dificuldades, é só mais um desafio. A vida da menina mais bonita do Brasil mudou muito nos últimos anos. Ganhou fama, mas perdeu contato com os amigos e irmãos. O domingo espetacular levou a Miss para rever a família. Esse encontro emocionante você vê daqui a pouco. Dois anos depois, Ana Clara retorna à primeira escola. O pai, Luque, desfila com a Miss pelos corredores e logo encontra a antiga professora. A recepção dos alunos faz Ana Clara se sentir especial. Ela era muito legal, muito simpática. E agora, o que você acha de estar vendo ela, Miss Brasil? Ela está bonita. Fico muito feliz de ver Ana Clara muito bem. Nossa, é assim, é uma alegria sem fim. As demonstrações de carinho e saudade continuam pelo pátio. Ninguém esqueceu dela. A menina que enfrentou o abandono e a cegueira agora volta coroada ao bairro onde nasceu. Você brincou muito aqui, né, Ana Clara? Ok. Ah, e dá muita emoção, dá até vontade de chorar. É? De rever essas pessoas? Sim. Alegria também de quem acompanhou Ana Clara desde cedo. Ela veio uma criança realizando, talvez um sonho que tinha mesmo de criança, né? E que também passou por muitas dificuldades de vida, né? É verdade. Elaine ainda era uma criança, mas cuidou de Ana Clara durante toda a infância da menina. Qual foi a tua reação quando você viu, assim, que ela tinha participado do concurso? Eu vi ela na televisão. Eu fiquei muito feliz por ela. Eu comecei a gritar, aí minha tia foi e falou assim, o que você está gritando? Aí quando a gente foi ver, era ela na televisão. E você está chorando por quê? Eu estou feliz por ver ela. O encontro mais emocionante está prestes a acontecer. São os irmãozinhos! A cena emociona. São dois anos de saudade. O abraço apertado dos irmãos dispensa palavras. Ana Clara. Tia irmã? Os irmãozinhos de Ana Clara também foram adotados por outras famílias. Agora, cada um tem uma nova história. A de Ana Clara, ninguém duvida, vai continuar nas passarelas. O que a gente A CIDADE NO BRASIL